Aí galera, que toque! Olha o espetáculo galera, eles brincando com a gente! Fala galera do YouTube, salve salve aí ó! Dia pra quem pesca de caiaque, começa assim ó! 5 horas da manhã, caiaque já montado, todo mundo se preparando. Quem vê assim pensa né, deve ter peixe pra caramba né! Olha os caras como é que vem, tudo pela remada galera, tudo pela remada, tudo pela aventura. Vamo que vamo aí ó, todo mundo prontinho pra poder encarar o marzão hein, que não tá tão baixo não. Rapaz, primeira ação do dia hein, bruto hein! Caraca Marco, pensei que fosse pedra cara! Só bateu, bateu, soltou, pegou de novo. Açãozinha boa galera! Top! O mestre ele já falou, que a gente tem que obedecer o mestre. Olha aí, pescada! Tá na conta galera, aí ó, pescadinha bonita ó, giggrope, primeira vítima do dia. Ih caraca, aí melhor ainda, aí que ficou bonito. Vamos filmar essa captura aqui galera. Olha galera, que toque galera! Primeira vez, primeiro dia, não tomou capote, mata encrespado ali. Trabalha o peixe meu parceiro, trabalha o peixe aí irmão! E rapaz, esse não é pescada não hein cara! Que força hein! Muito bom galera, muito bom galera! Ó, tem coisa melhor não, tem coisa melhor não hein! Tem coisa melhor não hein! Aqui você alimenta a alma, sustenta o espírito, e ainda leva um fritozinho pra poder mais tarde degustar com a família. Isso aqui é muito bom rapaziada, aí ó, ó, eita padrão hein meu padrinho, show de bola aí, já não come ovo hoje, já não come ovo hoje, toda hora tem hein, toda hora salta hein, duas vezes em seguida cara! Agora, top galera, brincadeira top, top demais hein, ó, brincadeira boa de pescada, aí galera, olha o coração do peixe! Ah papai, coisa boa hein! Coisa boa hein! Tem que ter técnica rapaz, senão fica na vontade! Ih, curvina! Não, curvina nada, pescada! Olha aí galera, olha o picolé! Eita! Tá brabo, tá brabo hoje pro meu parceiro galera, quebrou a ponteira, quebrou o passador, soltou o quinobe! Mas tá aí ó, aí ó, representa padrinho! Que luta hein, que luta hein, tá na linha aí ó! Passa agora aqui na frente, com algum mestre que o senhor me ensina, é a galera! É o grupe rosa! Perdi aquele outro! Meu irmão, olha a idade dessa curvina! Caraca Marcos! Eeeeeee! Hahaha! Ah meu Deus! Obrigado! Caraca aí! Galera! Olha o tamanho disso galera! Olha galera! Olha o olho hein! Galera, o peixe tá descontrolado! Descontrolado! Olha como é que a galera tá ó! Olha! Olha ali ó! Olha galera! Caraca meu irmão! Show de boa! Qual é isso galera? Eeeeeee! 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 Ah tá grosso galera! Caraca meu irmão! Dá nem tempo de conversar com os amigos! Aguarar ninguém! Que negócio! O negócio tá grosso galera! É um tal de perde e ganha! Graças a Deus! Todo mundo embarcando peixe! Quem quer ir embora rapaz? Que história é essa? Galera! Quer pegar peixe ó! Vai de grupo! Vai de grupo! Isso não é jabá não! Jabá é aquele ali que tá pescando! Não é jabá não! Mata muito! HAHAHAHA! Oh meu irmão! Já animou pra ficar até quatro horas da tarde? Eu não sei quem tava querendo ir embora Mas deixa esse cara ir embora De repente ele vai aguar a pescarinha Ó, tô bolado aqui Alguém empurrou meu cairo que eu tô longe do Marquinhos Job Ficar bolado com vocês Galera, tá muito bom galera Quebradeira total Caiu aí galera É farra na pescada É nova temporada, nova série Meu irmão, olha os caras saindo lá fora Quando os caras veem o vídeo Vai dar ruim Galera, o que é isso? Todo mundo trancado, olha lá meu parceiro Marquinhos Joba Tá sinistro galera É jogar na água, deixar riar E a bicha vem dar o bote Aí galera, aí galera Ai neném Assim o pai fica descontrolado Que top galera Rapaziada Meu cairo que não tem mais lugar não Quem aluga um lugarzinho aí? Tem alguém pra alugar um lugarzinho aí no cairo? É muito peixe, é muito peixe, é muito peixe Aí galera, aí galera Olha só uma varinha Assalte, dá pros fichos Aquela que ninguém fala que é vagabunda Que não vale nada Acho que a diferença tá entre A linha E a carretilha Será que a vara é ruim mesmo? Aí ó, varinha 17, libra Aparentemente Peguei um troféuzinho aqui Aparentemente Vai subir um troféu Que isso galera Ó Ali é, tamanho da curvina Vem papacapim Aí Saiu mais uma galera Galera Pescaria hoje terminou assim Desse jeito aqui Olha que top rapaziada Olha 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 o tamanho das curvinhas Não é pequena não Não é pequena não Pela câmera vocês não tem noção Mas aí ó É mais de dois palmos É mais de dois palmos galera Coisa linda Pescaria boa Todo mundo matou bonito hein Representar hein Ó E E E E E o coração do peixe Ó Ó Tá batendo Tá batendo malo Muito peixe galera Muito peixe Produção legal Todo mundo conseguiu Rapaz Paraíba também chorou a curvina maior que a minha hein Pô Que troféu foi esse que eu peguei cara A minha tem dois palmas do cara tem três meu irmão Tá de brincadeira hein Representou mano Representou Valeu Davi Valeu Jabá Tamo junto meu irmão Rapaz aí E E Show de bola Olha o parceiro que fortaleceu o geral ali Um abraço forte meu irmão Tchau 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 Tchau